Opa, dia 21 de janeiro, hoje pela manhã conta demo no DAX 30, ganho já acima de mil dólares Tá aí variando, maravilha, essa conta demo é de 100 mil, tô aprendendo, tô aplicando os conhecimentos que a Denise tá me passando e tá bem bacana, então surtindo efeito Tchau